Agora pra zarrar gostoso assim Quando te vejo, sinto frio em meu coração Desesperado, mas você vai me perguntar Tu fala pra mim que eu não mereço toda essa dor Tu não faz assim, tu não me deixa aqui No frio da solidão Se você sentir a dor, estou sentindo Vai voltar, minhas lágrimas Se você sentir a dor, vou secar Se você sentir a dor, estou sentindo Vai voltar, minhas lágrimas Que você vê caindo, vão secar De amor, de amor Quem cura essa dor Te amo, te amo Oh, 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 oh Essa pra gente tomar um sarrar Ou fala pra mim que eu não mereço toda essa dor Tu não faz assim, tu não me deixa aqui No frio da solidão Se você sentir a dor, estou sentindo Vai voltar, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo, vão secar Se você sentir a dor, estou sentindo Vai voltar, vai voltar, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo, vão secar De amor, de amor Vem cura essa dor, vem cura essa dor De amor, de amor Se você sentir a dor, estou sentindo Vai voltar, vai voltar, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo, vão secar Se você sentir a dor, estou sentindo Vai voltar, e as lágrimas que você vê caindo, vão secar De amor, de amor, de amor Vem cura essa dor De amor, de amor Se prega é pesado